O que a gente pode fazer agora? A gente tem que pensar sempre em reaproveitar código aqui. No caso, a gente vai reaproveitar na parte de views, onde ali a gente está utilizando praticamente o mesmo formulário tanto para cadastro quanto para edição, só que a gente duplicou esse formulário em dois arquivos diferentes. Qual que é a técnica que eu utilizo e recomendo que você utilize também para otimizar esse? Porque, por exemplo, hoje a gente está em apenas duas colunas na nossa tabela, então está apenas dois fields do nosso formulário, que é o nosso title e o content. Mas, se o provimento eu precisasse criar mais outros dez campos, eu precisaria atualizar em dois lugares. Então, aqui gastaria um pouquinho mais de tempo. Vamos ver aqui o nosso views, admin posts. Temos aqui o nosso create e o nosso edit. Veja que essa parte aqui em específico, essa aqui, ela é praticamente a mesma coisa. Tem algumas coisas aqui na relação ao conteúdo, mas a gente consegue otimizar isso. O que pode fazer aqui? Posso criar aqui um subdiretório chamado, por exemplo, partials. E aqui eu vou criar tudo o que pode ser reaproveitado dentro do nosso módulo aqui de posts. Então, aqui eu vou criar um novo chamado form. .blade.php e eu vou centralizar o formulário aqui. Então, eu vou pegar tudo o que eu posso reaproveitar de um para o outro e jogar lá. Então, isso aqui está duplicado. Eu vou jogar primeiramente aqui no nosso form. Eu vou deixar a abertura do formulário dessa forma aqui. Obviamente, também eu podia passar através de componentes aqui. Não sei se que eu como componente, passar essas actions e talvez tentar aproveitar mais, mas o básico aqui já serve muito bem. Então, eu vou deixar a declaração do formulário aqui. O nosso csrf também é comum. Eu vou deixar ele aqui. Então, veja que tanto no nosso edit, ele vai ficar bem enxuto. E aqui agora eu vou incluir. Então, faço o include. Utilizo a diretiva include. Eu vou incluir o nosso arquivo que está dentro de admin. admin.pages.admin, no caso, views.admin.pushes.partials.form. Então, estou incluindo exatamente esse cara aqui. Aqui eu podia passar, obviamente, como eu disse, se eu quisesse deixar o formulário lá. Eu podia passar as actions aqui e passar o que mais eu preciso enviar. Mas, enfim, assim já está ótimo. Então, veja que o nosso edit ficou bem simples. O nosso farm centralizou tudo o que podia centralizar. E aqui no nosso create eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer apenas o include. Posso remover isso daqui. Legal. Então, veja que o edit está simples. O create está simples. E o nosso farm centralizou. Então, deixa eu ver aqui hoje no editar. Vamos ver se está ok. Isso vai dar algum exception. Está normal. Porém, aqui tem mais um detalhe que a gente tem 70 vezes que eu estou passando aqui o nosso post title. Se eu vier no nosso create, eu vou dar um erro. Porque não existe esse nosso post aqui. E está demorando que vai gerar um exception. Enquanto ele faz isso, já gerou aqui um exception definido, eu variava o post. Aqui, eu posso, por exemplo, lembra que o nosso post a gente utilizava old title. Eu posso utilizar aqui, o próprio blade me permite fazer isso. Eu verifico se existe essa essa variável, nem preciso usar um reset. Utilizando esse operador aqui. Então, ele verifica se existe o valor dela. Se não existe, ele vai colocar um valor default. Qual vai ser o valor default? Nosso old title. Veja como é simples. Então, existe post content, ele já faz o reset. Se não existe, coloca para mim um old content. Então, só eu volto aqui e atualizo. E ele continua dando erro aqui, porque eu ainda estou utilizando essa variável post em outro lugar. Deixa eu ver aqui. Na realidade, aqui não. Está certinho. Tem apenas o nosso post aqui, post aqui. Deixa eu atualizar aqui. Está faltando atualizar. Então, está aqui. O nosso create. E o nosso edit. Continua normal. Vamos atualizar aqui, simplesmente, para ver. Atualizou normal. Vou criar um novo post aqui. E também está normal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.